Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que eu tô em curso. O papo agora é o Fortaleza, é o leão do PC, ah moleque, fala tu que eu tô cansado. Já quero de cara mandar um abraço pro meu amigo Charles, Edmilson, Regis, participei ontem de uma live, pô show de bola, você amigo torcedor do Fortaleza. Que tá querendo encontrar um canal que tenha um bom papo, que tenha um bom conteúdo, que escute o que você está falando. Te indico um canal dos meus amigos Charles, Edmilson, fala tricolor oficial, é, tricolor oficial. Participei ontem de uma live show de bola, falamos sobre bastante assunto, live deu, ele falou pra mim, pô Magalhães, nossa live demora sempre uma horinha só, a live passou de uma hora e meia, porque o papo tava bacana, tava legal, já tô aqui me reconvidando se precisar e quiser, a gente tá aqui sempre à disposição, gostei muito da live, muito bacana, ambiente legal, leve, solto, descontraído, tamo junto cara, brigadão pelo convite que vocês me fizeram e eu que fico grato, muito grato por ter participado da live de vocês, muito obrigado mesmo. Então, ó, tricolor oficial, show de bola, gostei muito, eu aprovo, muito bom cara, gostei mesmo. Então, falando de Fortaleza, a gente fala de contratação. O Fortaleza tá se mexendo no mercado, como aqui no canal eu já tinha falado há algum tempo, que o Fortaleza precisaria se movimentar pra zaga, precisaria se movimentar pro meio de campo, mas principalmente precisava se movimentar pro ataque. Pra mim o Fortaleza tinha dois pontos cruciais, ataque e defesa. Trouxe aí um gringo lá, se você é bala, se não estiver enganado, pra zaga, pra coisa e tal, mas o ataque precisava de uma, de um upgrade, precisava de uma movimentação, uma, um reordenamento, é uma, uma arrumação, essa, essa é a verdade. E isso tá acontecendo. David foi, escolha então Paulista, também tem, se não estiver enganado, pra América Manilha, se não foi, tá indo. Tem aquele entrave ali com o Romarinho, não sabe se vai, se não vai, falaram até do Romarinho, no Ceará, mas precisava ali dar uma arrumada. E o Fortaleza agiu aí no mercado, conseguiu trazer o Romero, que é um nove, mas não é um cara estático, se movimenta também, então ele dá opção pro treinador e agora, anunciado aí em todos os, os veículos de comunicação, só não sei se ainda foi anunciado, se já foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza, mas todos os canais de comunicação já estão dizendo isso, o Fortaleza adquiriu o Moisés, atacante da Ponte Preta. É sobre isso que a gente vai falar agora, neste vídeo. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza e meu amigo torcedor brasileiro em geral, que acompanha o canal Rezinha com o Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022992254512, ó, que tá aqui, ó, tá aqui, ó, o número do WhatsApp, que é o número do nosso Pix. Você vai lá, diz o seu nome, time que você troca, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política, não é de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar inscrevendo-se no canal, é muito bom, e também você pode ajudar dando o seu like, através de superchat, quando estivermos fazendo lives, e através do Pix, que é o número do WhatsApp que eu coloquei aqui. E também você pode ajudar, ó, se tornando um membro do canal, aqui embaixo, de azul. Beleza? Então vamos lá, pra gente falar aí, de Moisés Tacante, que fez um grande ano de 2021 pela Ponte Preta. Não é um cara que estourou pro futebol cedo, ele tem 25 anos. Olha, o que que isso quer dizer? Na minha opinião, curto e grosso, porra nenhuma. O fato de não ter estourado no vinho, sinceramente, na minha opinião, não vale de nada, irmão. O negócio é o momento do cara. Qual foi o momento dele em 2021? Excelente pela Ponte Preta. O Moisés... na posição, na função, ficou entre os melhores do futebol brasileiro. E quando eu digo futebol brasileiro, eu tô dizendo Série A também. Ele tava na B. Mas eu coloco ele como um dos melhores jogadores na posição do futebol brasileiro. Então, eu incluo a Série A também. É... fez um grande campeonato. Tem boas características e versatilidade. Provavelmente ele foi adquirindo isso durante esse tempo, porque ele estava no Concórdia, que ele pertenceu ao Concórdia, foi emprestado por um período, mas não ficou muito tempo, acho que bateu e voltou. Foi pra Ponte Preta emprestado por um período, depois acho que foi renovado o empréstimo. Ele era dividido, é 40% de um, 40% de outro. E pelo que saiu aí, o Fortaleza comprou 90%, ou seja, os 10% deve ser dele, né? Ou do empresário. E ele tem as características muito boas, que ele deve ter aprendido com experiência, tá? Já não é mais um garoto, já tá com 25 anos. Então, ele é um cara destro, não é um cara muito alto, mas é um cara veloz, driblador. Ele não é um cara só driblador, porque tem aquele jogador que é só driblador. Ele não é só o driblador. Ele é um cara que faz gols, que entra dentro da área. Ele dá assistência e também finaliza. O Brasil hoje, se tem uma posição no campo que o Brasil está produzindo jogador, é pelo lado do campo. O Brasil está produzindo muito pouco bons zagueiros. Homem de criação, o Brasil está produzindo muito pouco, que é quase raro aparecer um cara de criação. Está produzindo muito pouco centroavante. Quando aparece, porra, tem que botar as mãos para o céu. Mas pelo lado do campo, você vê aparecendo muito bons jogadores e até se destacando na Europa. Você vê lá o jogador do Ajax, que está na seleção, arrebentando o Vinícius Júnior pelo lado do campo, o Rodrigo pelo lado do campo. Você vê muito bons jogadores pelos lados do campo aparecendo. Então, o Brasil está produzindo esse jogador habilidoso pelo lado do campo. Mas nem todos, nem todos desses jogadores que têm essa qualidade, têm a qualidade também de finalização. O Vinícius Júnior está no Real Madrid, está arrebentando porque ele começou a aprender a finalizar. Ele tinha esse problema de finalização. E olha, o Vinícius Júnior agora está vendendo milhões. Já estão falando aí que na próxima eleição o Vinícius está ali entre os melhores. Porque ele teve que aprender a finalização. Vou dar um exemplo aqui mais para baixo aqui para a gente. O Michael, que está indo embora do Flamengo por um caminhão de dinheiro, indo para, pô, ao Ali, sei lá. Está indo lá pelo caminhão de dinheiro, ele está sendo comprado por quase o dobro do que o Flamengo pagou. É um caminhão de dinheiro, né? É um jogador que no Goiás tinha uma velocidade, o drible rápido e boa finalização. No Flamengo ele demorou em encaixar porque ele deu um salto, né? Chegou no Flamengo. Porra, muita gente boa, mas ano passado ele arrebentou. Arrebentou como? Pelo lado do campo, indo para dentro da área, dando assistência e finalizando. Só que o Moisés, diferente do Michael, o Moisés, ele consegue jogar pelos dois lados do campo. O Michael tinha mais dificuldade de jogar pelo lado direito. Para o lado esquerdo ele arrebentava, mas para o lado direito tinha mais dificuldade. O Moisés, ele consegue jogar pelo lado direito. Ele faz aquela função de ponta, aquele ponto antigo. O ponta direita, ele faz o ponta direito. E também joga com a perna invertida, que ele é destro. Ele joga pelo lado esquerdo cortando para o meio. E também sabe fazer o segundo atacante, se jogar no esquema de 4-4-2. Ou seja, ele é um cara versátil. Na minha opinião, ele é muito mais versátil do que o David. O David tinha um problema de finalização. E o David é um driblador na velocidade. Ele é muito parecido com o Bruno Henrique do Flamengo. Ele é um driblador na velocidade. O Michael já é um driblador em espaço curto. O Moisés é um driblador em espaço curto. Eu estou fazendo essa comparação, não estou falando quem é melhor ou pior. Eu estou falando espaço curto. Então, ele vai ser, não estou dizendo que o David é ruim, mas ele tem qualidades, ele tem qualidades melhores do que a do David. Se o David ficasse no Fortaleza também seria bom, seria mais um. Mas se você colocar quem é que pode dar mais opção ao Voivoda, para mim é o Moisés. Vai dar certo é outros 500. O David a gente já viu que deu certo, porque ele ajudou bastante. Mas foi embora, foi bonito, acabou. Mas o Moisés, se não sentir, se não sentir o peso de estar no Fortaleza, de estar na Libertadores, de estar num time que foi o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, de estar num time que ficou entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Ele vai ajudar. Vai ajudar e vai ajudar muito. Até porque, acho eu, que ele terá um companheiro, ele sendo titular, que completa muito ele. O Romero, que vai completar muito. Eles vão se ajudar muito, que vai ter um ataque de mobilidade, um ataque leve. O Romero com mais experiência, já com 32, 33 anos, mas na forma física e matador, o Romero dificilmente, ele não chuta dentro da área, ele se coloca muito bem, e ele chuta dentro da área. Ele pode não acertar, mas ele chuta. E ele não é muito de errar. Então, tem o matador e tem o Moisés se movimentando e podendo trocar de função. Então, o Moisés é o encaixe do Romero. Então, a contratação do Moisés, pra mim, foi espetacular pelo Fortaleza. Aí os antes vão falar o seguinte, porra, mas esse Moisés era tudo isso? Por quê? Pois, ricaço aí do futebol brasileiro, os outros clubes não quiseram. Bom, os outros clubes talvez não quisessem, mas o Moisés não foi sondado só pelo Fortaleza, foi sondado por outros clubes, inclusive pelo Ceará. Talvez por uma opção, por uma questão de opção. Vamos lá, vamos pegar pegar o Corinthians. Bom, o Corinthians pelo lado do campo, ele tem o Willian de um lado e o Guedes por outro. Ele não ia ser titular ali. Isso aí era um bombão. Mas o Corinthians tá vendo outras opções. O negócio do Corinthians agora é um centroavante. Então, o Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores pelo lado de campo. Tem jogadores novos, com qualidade pelo lado de campo. Tem jogadores, o Zé Rafael, que joga ali pelo lado esquerdo, que também tem o drible. Não é esse velocista, mas joga ali pelo lado do campo. Tem o Dudu, que joga por um lado. Tem o Rony, que tem essa velocidade. Então, ali no Palmeiras, ele também poderia ir, mas não seria o titular. E o Palmeiras também não tá procurando jogadores pelo lado de campo. O Palmeiras tá procurando centroavante. Arrumou, contratou um zagueiro e tá procurando centroavante. O Flamengo. O Flamengo, centroavante, beleza. Tá procurando zagueiro, procurando no meio-campo. O Flamengo, sim, tá procurando jogadores pelo lado do campo. Que perdeu, de uma hora pra outra. O Kennedy, que não tava esperando. E agora tá perdendo o Michael. O Flamengo, sim, poderia ir atrás do Moisés. Mas, por uma questão de mercado, o Flamengo diz... O Flamengo contratou ninguém até agora, né? Mas diz que agora vai contratar jogadores que vão disputar a posição com os titulares. Então, de repente, nessa visão, eles acham que o Moisés não entrava. Mas eu vejo o Moisés muito parecido com o que aconteceu com o Michael. muito parecido. Mas o Flamengo agora tem outra política. Então, o Flamengo tá procurando quem? Tão se falando agora em Douglas Costa do Grêmio, que Douglas Costa tem casa aqui no Rio de Janeiro. Ele rescindiu lá com o Grêmio. Parece que recebeu uma provocação do Flamengo, do Cebolinha. Ou seja, o Flamengo tá procurando jogadores numa outra... Eu não tô desmerecendo o Moisés, mas numa outra situação. E o Atlético Mineiro, a situação do Atlético Mineiro, ele já contratou o Ademir, que joga aberto pelo lado de campo, faz o meio também. Ele tem o Keno, que joga pelo lado do campo. Ou seja, o Atlético Mineiro tem opções, boas opções, pra esse setor. Então, olhando por esse lado, se os times não contrataram, porque tinham outras opções, outras perspectivas, outras posições. O Internacional queria um jogador. E foi lá no David. Que eu já falei aqui. Se colocar característica por característica, o Moisés tem características, mais características, mais opções pro Voivora do que o David. Tá? Não tô falando que o David é ruim. Mas o Moisés pode apresentar mais situações, mais opções do que o David. Você vai dar certo pros 500, mas tem qualidade. Então, a contratação do Moisés se encaixa com o novo atacante, com o Romero, se encaixa com ele, completa um, vai completar o outro. E mais, o Moisés dá a opção do Voivoda modificar o esquema. Dá pra modificar o esquema. Porque ele pode jogar num esquema de 4-3-3, ele jogando aberto pelo lado. Ele pode jogar num esquema de 4-4-2, sendo um segundo atacante. Ele pode jogar num esquema 3-5-2, ali na frente, jogando como segundo atacante. Ou seja, ele dá muitas opções ao Voivoda. Fortaleza contrata, na minha opinião, um dos melhores jogadores de ataque que tivemos em 2021, incluindo Série A e Série B. Grande contratação do Fortaleza. Vou torcer pra que dê certo. porque ele tem e mostrou futebol pra isso. Agora, é um salto pra ele. Ele tá numa vitrine monstruosa que ele jamais teve. Jamais teve. Então, irmão, vai sentir o peso? A gente não sabe. Porém, ele já entra num time encaixado. Então, é mais fácil. Lógico, o ataque vai ser novo? Vai. Mas ele já entra num time que tem uma estrutura encaixada. É a mesma coisa. O Capixaba é que tá chegando agora, mas já entra numa estrutura. Então, é mais fácil. É mais fácil dele se adaptar e não sentir. Boa sorte ao Moisés. Pra mim, uma grande contratação. Se não der certo, a culpa não é da diretoria. Porque a diretoria contratou certo. Porque, de vez em quando a diretoria contrata e não dá certo, coloca a culpa na diretoria. Não dá pra colocar a culpa na diretoria se ele não der certo. Não dá. A diretoria contratou certo. Agora, se ele vai vingar ou não, é dos 500. Mas é um cara com certa experiência. Eu acredito que ele vai render no Fortaleza e vai ajudar muito. Boa sorte ao Moisés e que a torcida tenha paciência com ele, apesar de ter 25 anos. Mas ele vai, ele pode sentir um pouco o peso da responsabilidade que vão jogar pra ele, por ele tá no Fortaleza. Mas é muito bom o jogador. Levo fé. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.